Polícia lá atrás, só anotar nas placas, olha o desespero da galera 4, 5, 6, 7 Olha a merda, olha a merda, olha a merda, olha a merda Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá todo mundo Nossa, é isso Atrás de fugas Não, relaxa, eu não tô gravando não Nossa, jogou até o colho Pra ele entrar na blitz Vem pra cá, vem pra cá Agora a gente vai gravar de perto O gol com retrovisor de moto O miserável é um gênio, velho É um golbiz, mano Oh, você foi muito bom, cara Sou seu fã Polícia lá atrás, só anotar nas placas, olha o desespero da galera É, o primeiro você pega É, o primeiro você pega É, o foda é roxa, não Aí E a polícia pode ir. Você viu que o Peugeot chupou limão? Opa, puxa! A placa dele grudada na grana. Rapaziada, vocês sabem que eu faço a propaganda da Pneum Store, até porque eu tenho parceria com eles, mas eu trouxe o Mulherão para fazer propaganda hoje. Calma aí que agora fiquei sem crédito. Vai fazer sim senhor. Vamos lá galera. Bom, a Pneum Store está com uma super promoção. 12% de desconto no pagamento via Pix, mais 5% com o cupom DOUBBRASIL, só que é só DOUB, tudo maiúsculo. Também você pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E o Itaro também, além de ter pneus para carros e para motos, agora tem pneus para caminhão. Vocês não vão deixar de aproveitar, né? Clica aí na descrição, já tem o link lá, vocês já podem comprar e garanto o pneuzinho de vocês. Bora! Ainda mais esse pneu de caminhão aqui. Adorei, eles vão triplicar a minha cota de patrocínio agora. Sai de lado, eles vêm envolver. Vem sai. Vem sai. 5, 6, 7, 8 e mais um guinche. Coisa boa! Sentado aqui, né? Vem na Blitz. De boa. Olha o adesivo do guinche. Coisinha bonita, né? Se quiser envelopar, rapaziada, vai nesse Instagram aqui, WTS Envelopamentos. Fala que esse vídeo tem desconto e pede Autac, que é o material que eu uso no meu carro. É um puto de material bom. Mano, olha que absurdo essa cor, velho. Bonito demais, mano. Opa! 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 Olha aqui ó. Esses arruaceiros Oi lindo Não, relaxa, tá tudo em paz Eu ia mostrar, chegou umas Don Marte ali Pra quem não sabe, aquele ali Do CRX É o Bruno E ele, a Fê Tem a loja Odetei Tá marcado aí, segue eles lá Mano, é só produto top pra quem gosta de carro Mano Olha a placa na frente Mano, é só produto top pra quem gosta de carro Mano, é só produto top pra quem gosta de carro Uau, é só produto top pra quem gosta de carro E olha lá embaixo, lá embaixo, ó O maluco meteu o louco com a Maserati, velho Ele foi embora Ele fez a contramão aqui Fez? Cadê o Fuga? Ih, pegou o gol Pegaram o gol Ou ele nem fez uma forma de que ele assumiu o que ele bebeu Ixi, mano Os caras estão metendo Olha, passando por cima da calçada ainda É a segunda fuga do dia É a segunda fuga do dia Meu Deus Olha, mais um Ó, ó, ó Ô, polícia Olha os caras fugindo lá Os caras meteram fuga O cara pode ter bebido e atropelar e matar alguém da minha família Entendeu? Ah, isso só porque é da sua família É Só porque é da sua família Vai dar um rolê Vai andar um pouco Vai Ó, ó, ó a merda Olha a merda Olha a merda Olha a merda Mano, que falta de respeito, né, véi? Tá bom? Ó, vai marcar no Instagram dele, ó Olha isso Que coisa feia Olha a merda Olha a merda Olha a merda Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo, todo mundo lá, olha lá, olha o desespero dos malucos. Essa meia-treza é gostosa, hein? Olha, mais uma lá, olha lá. Esse é o top do mula. Ih, vai pegar uma moto. Ih, vai pegar uma moto. Ih, vai pegar uma moto. Música Mano, pegaram a moto que ela viu na contramão Ela viu na contramão desde lá, o policial ligeiro Os policial é muito ligeiro, cara Os caras estão dando fuga, eu não entendi muito bem Por que eles não estão indo atrás Mas ele viu o motoqueiro vindo na contramão Pra poder passar na frente da galera E ele não gostou não Puta, meu, você também é dono de IRS, meu Esse carro é um bólito, né, meu Puta, velho É o rei das restas, essa caranga, né, meu Você viu, você viu Oi? Você viu? O que? O Peugeot tá andando Peraí Até o Peugeot tá andando e você não O Peugeot tá andando e você não Isso não vai dar bom não ainda Segura na mão de Deus Chega a virar pedra aqui Olha o Diego também E aí E aí E aí Fala a verdade Beato, foge não Ele disfarçando Ih, é Paraguá, é Argentina A placa Passou Pô, mas você viu, né No último, o Civic fez a mesma coisa E brigaram porque ele tava acelerando E a BM saiu assim Como é que vai de policial pra policial Sei lá, né O cara da BM acelerou É, é, é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa. Tchau. Tchau. E olha, 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 olha quem está no posto, olha quem está no posto, olha quem está saindo, olha quem vai sair atrás do posto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí